O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na Câmara de Juquitiba e olha só, já está aqui no mural a exoneração do diretor da Câmara, Rudinei, assinado pelo Ginho Presidente, Chiquinho Vice e o William Primeiro Secretário Tudo indica que o Rudinei Scorsato foi embora, exonerado Segundo uma fonte da própria Câmara, é que ele já estava sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo aqui em torno das contas do prefeito Ayres Scorsato É alguma coisa relacionada às contas do prefeito Ayres Scorsato que vai ser votada no dia 10 de dezembro Tudo indica também que o Léo da JK é quem vai assumir aqui como diretor da Câmara Léo da JK pode assumir a qualquer momento a direção da Câmara de Juquitiba Rudinei Scorsato está fora da Câmara, exonerado A Câmara de Juquitiba